O povo pesadíssimo, campeão Wanderson Amakao, Braza Japão Bim, vice-campeão Yasumori Fujiwara, bonsai jiu-jitsu Japan. O Pascal,頭開けて,冷静に冷静に,冷静に! O Senhor Rosado, twelve wide covers crazy and scrolls up! Brava é no one! Trunguri Fujiwara, bonsai, vamos. Pega bem, pega, não gasta a pegada tua não, Bruno. Vai, chama, não, premiação. Não gasta a pegada tua não, Bruno. Pega bem, fuma, meu irmão. Quebra a pegada e puxa tudo, Bruno. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pega o piloto, joga pro ladinho com o braço dele. – Pega o piloto, joga pro ladinho com o gritinho. – Pega o piloto, joga, joga pra largura. – Pega o piloto. Pega de exas. Oja Máster Lep é a Métis Campeão Madá sai, Madá sai Madá sai, Madá sai Oja Máster Lep é a Métis Campeão Madá sai Madá sai, Madá sai Madá sai, Madá sai Madá sai, Madá sai Madá sai, 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 Madá sai, Madá sai Obrigado.